Oi DJ, sou amigo Daqui ao Marcos falando o bravo 10 10, mãe Paulo Paulo Dubai Papi na água Essa é qual ele que não dança Essa é qual ele que não vai dançar Essa é qual ele que não dança Essa é qual ele que não dança Abra, abre, abre, abre Abre a roda que eu quero estragar Abra, abre, abre, abre Abre a roda, minha pega dançar Abra, abre, abre Abre a roda que eu quero estragar Abre! 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 Abre a bota! Vem o vídeo estraga! As pessoas tensas são bem do WC! As pessoas tensas são bem do WC! As pessoas tensas são bem do WC! Abre a bota! Dança, me vejo dança! Abre a bota! Bomqueiros, na careta, bota! 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 São paranoias! É isso! Assim que não... Assim! Abre a bota! Abre a bota! Esse é aquele que não dança Esse é um quali que não vai dançar Esse é um quali que não dança Esse é um quali que não dança Abre, 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 abre Abre a roda que eu quero estragar Abre, 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 abre Abre a roda minha vez de dançar Abre, 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 abre Abre a roda que eu quero estragar Abre, 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 abre Abre a roda minha vez de estragar Olha as nengas da dança bué Mas o toque dela é bem pobre Olha as nengas tá boa da bué Mas o toque dela é bem pobre Traga com moda, mata com moda, traga com moda, acaba com moda Tem um pouco e pido aumentado, em cena gira soldado Tô sujo mas bem lavado, os que estão da city Entram aqui no reto, nós somos mais fortes Mata letras agrada, mata letras agrada, acaba o bota Tô que tá lembrando, tô que tá lembrando Tô que tá lembrando, tá lembrando, tá lembrando Abate na pichinha